Ainda bem que eu te encontrei no canal, mas eu não chego aqui sozinha. É, mas o que o seu avô estaria fazendo aqui, eu já não sei. Não complica, Mispá, alguém deve saber dele por aqui. Ai, tanto faz. Agora me ajuda a achar o Joab. Tá. Joab! Aqui, as coisas que você pediu. Obrigado, Mispá. Vai pra onde e volta quando? Eu perguntei o soldado que você mandou lá em casa, mas ele não disse nada. Disse só as coisas que você precisava. Não disse porque não sabe. É sigilo. Mas pra mim, você vai falar, não vai? É uma missão que Davi mandou, não me espera hoje. Joab, você viu meu avô? Hoje não, Batseba. Vamos! Ué, o que houve entre vocês? Me digam que... Terminaram. E de novo. Para, Zael. Ué. Olha, o seu ex-noivo estava aqui ontem chorando que nem um bebê. Pra ser sincero, eu te entendo perfeitamente, Batseba. Pra que se casar? Não é mesmo? Aqui, meu amor. Ah, sempre cheirosa, hein? Assim, eu não consigo fazer a viagem, mulher. Sai! Fata logo. Pra não sentir saudade. Ô, Abissai. Com a mãe e o pai por aqui, duvido que vocês vão sentir saudade assim. Para. É diferente. Chega de Namorico. Vocês aí. Filme. Vocês entenderam o que é pra falar com Abner? O rei quer uma audiência com ele e com Esbossete. Davi quer paz entre os reinos. Será que vocês conseguem passar esse recado? Sim. Com certeza. Onde é o local de encontro? O Doeg vai com vocês. Ele sabe onde Abner está. Traz o traste. Eu ainda não acredito que vamos confiar naquele... Podem ir. Ah, não se preocupa. Ele deve estar preocupado. É só isso. Então ele está sempre preocupado, porque é sempre assim. Davi está recebendo a visita do Talmai e da Marca na casa dele. Eu vou até lá. Eu vou ver se ele precisa de alguma coisa. O Ayrton Fel está junto? Eu posso ir? Por quê? Eu queria falar com o meu avô. Ouvindo conversa de soldado, Barceba? Tudo bem. Vamos. Eu vou verificar a tenda das armas. Mas vou ver se os soldados já organizaram tudo. Faz isso. Pronta? Uhum. Onde é a Barceba que está indo com a Eliabe? Na casa do Davi, ela diz que precisa falar com o avô. Já separei as tropas e três partes para o ataque, como você pediu, Abney. Assim que o Cimeio chegar com informações, montamos uma estratégia detalhada, Seba. Enquanto ele não chega, eu preciso aliviar o meu ventre, ele está gritando. Então? Os filhos seus tomaram tudo. As guarnições, os campos, os comércios, até a casa de Saul. Você conseguiu vasculhar todos os lados em GBA? Existe algum ponto que esteja desguarnecido? Parecer formigas espalhadas por todo canto. Mesmo assim, vamos atacá-los. De noite, quando eles estiverem desprevenidos. Reuna os homens. Vamos montar uma estratégia para recuperar a GBA. Abney, Abney. Tem uma tropa se aproximando. De quem? Não sei. Não dá para ver. Todos em posição! Todos em posição! E olha para ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é, Abner? Tenho certeza que você não sabia que Doeg estava com a gente. Mas hoje eu estou de bom humor. Por enquanto, então eu vou devolver um dos seus convida. O que você estava fazendo com os homens de Davi? É uma longa história, comandante. Suma da minha frente. Volte para Jabes de Leade antes que eu mesmo o prenda por traição. Fala logo o que o cão de Judá mandou você dizer, Joab. Eu tenho coisas mais importantes para resolver do que ficar aqui com traidores. Aonde vai com tanta pressa, Abner? Nem os filisteus acreditam que Israel ainda tem um exército. Por favor. Porque nós aproveitamos e nos divertimos um pouco. Hã? Hã? Vamos? Treine seus homens lutando com soldados de verdade. Digam logo o que querem e saiam do meu caminho. Não me forcem a lutar contra vocês. Eu não quero isso. Aonde está aquele comandante que nos mandava limpar o chão do acampamento para nos dar lição de moral? Hein? Agora foge dos servos que aprenderam a lutar não, Abner. Joab, dá logo o recado do Davi e vamos embora. Deixa, Abissai. Você não está se divertindo com a cara de espanto do Abner? Joab, fala logo o que o Davi mandou dizer e vamos embora daqui. Pois bem. Meu irmão insiste que eu fale logo porque estamos aqui. Então fique sabendo, Abner. Nem você, nem seus soldados sairão vivos hoje daqui. O que você está falando, Joab? O Davi foi claro que não queria um embate. Voltem logo para suas casas. Eu não quero lutar contra os filhos de Zerui. Até porque... Eu tenho muita consideração pelas mulheres que passaram pela minha tenda um dia miserável. Olhem para ele. Se tremendo de medo como um perdedor que sempre foi. Por que a casa de Davi quer atacar a casa de Esbossete? Isso vem da parte do rei de vocês? E do que importa se vem dele ou não? A casa de Davi está aqui para eliminar de vez o restante da casa de Saul. Eu já disse que eu não quero lutar contra o nosso povo! Bateu medo agora? Comandante Abner. Tá. Já que é assim que você quer? Escolha 12 dos seus homens para lutar contra 12 dos meus homens. Como eu te disse, eu tenho coisas mais importantes para resolver. Quem vencer ganha a luta. que seja. Prendam esse homem! Eu não fiz nada. Prendam! Pegue ele! Leve ele daqui!